Vamos falar sobre inteligência artificial, vamos falar sobre AS, assunto que está trending nas principais redes sociais e vamos falar de videogame. Essa discussão surgiu depois de eu postar alguns textos a respeito, também um vídeo curtinho a respeito da presença de AS no jogo Horizon Forbidden West que eu estou jogando. E aí eu resolvi gravar um vídeo sobre a atualidade dessa discussão. Não, IA não é uma novidade, IA é uma coisa que é explorada em filmes de ficção científica a rodo. Você tem muitos filmes, muitos games em que o inimigo final é aquela coisa meio intangível, uma inteligência que você não consegue tocar, uma inteligência sem... Às vezes tem nome, Metal Gear Solid, por exemplo, botava o nome dos presidentes americanos, às vezes é um mecanismo inclusive sem nome, você tem inúmeras formas de se referir a IA. Mas Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West, os dois jogos da franquia da Guerrilha Games, eles têm uma maneira mais particular e muito atual de tratar sobre inteligências artificiais. E você consegue ver isso até dentro do próprio game. Tem esse diálogo muito interessante entre a Gaia e a Eloy que eu quero mostrar para vocês. Vamos ver juntos. É... Alphaprime. Master Override activated. Restoring Minerva function to original code. Do you wish to initiate heuristic matrix? Here goes. Oh, I, uh... Daia... Greetings, Dr. Sopak. I, uh... I'm not... Scanning data. Uh... Então é Aloy, não Elizabeth. Nós temos muito para discutir, mas a inicialização da minha matriz heurística não será completada por poucos minutos mais. No entanto, eu sugiro que você se familiarize com essa faculdade. É a nossa melhor opção para uma base de operações, e você pode usar o seu equipamento para melhorar sua habilidade de cobrir as máquinas. Um, sim, sim, parece bom. Vou dar acesso à seus companheiros? Eles vão estar aqui em breve. Um, ok, mas não se desculpe, ok? Eles não têm muita experiência com as coisas como, bem, você. Ah, então não tem uma faculdade essa vez? Não, essa vez ela é real. Moral, Zou. Isso é Gaia. Olá. Olá. Gaia ainda está, ah, acordando. Vamos olhar para o lado. Eu vou destacar o local do labo na sua focação. Olá, Aloy. Olá. Então você está preparado? Sim. Initialização está completada. Todos os testes mostramam que a matriz de heurística lançou corretamente e é estabilidade. Você deve ter muitas perguntas. Sim, mas duas grandes coisas, primeiro. Sim, mas duas grandes coisas, primeiro. Nós não vamos conseguir fixar a biosféria sem fazer você whole. Eu procurava suas funções no Hades Proving Lab, mas Minerva foi o único que eu encontrei. Desculpa, as capacidades sensíveis de esta faculdade são muito mais avançadas. Eu vou procurar os outros agora. Transmite de pesquisa. Desculpa, as minhas espécies de e no mercado de games, por exemplo, em que 20 mil pessoas estão sendo demitidas desse mercado entre 2023 e 2024, e as desculpas dos CEOs, dos empresários, é o avanço da tecnologia e é o avanço da inteligência artificial. O mundo de Horizon Forbidden West é um mundo que sofreu terraformação de um processo chamado Zero Dawn, que é provocado justamente pela inteligência artificial, chamada Gaia, que representa a Terra, assim como há várias inteligências artificiais com outros nomes de deuses gregos, como Hefesto, nós temos Minerva, nós temos diversos deuses do Olimpo da Antiguidade, presente num jogo, que também tem esse papel educativo de trazer Apolo, Artemis, tem muitas deuses. Artemis e Lúvia, eu não posso encontrar nenhum traço, eles estão simplesmente vindo. O que sobre os outros? O Aether, Demeter e Poseidon estão revelados, eles estão dentro de acesso, procurável. E o Hephaestus? Ele também está revelado, mas não é como os outros. Isso é claro. Em anos desde que o signo de extinção, Hephaestus evoluiu. Além disso, ele não está confiado em uma única localidade. Ele escorreia a rede global que conecta cauldrons com os outros em todo o planeta, fazendo isso extremamente difícil de subter. Deixa eu pensar, nós precisamos de uma coisa ruim? Sim, seus habilidades são essenciais. Sem ele, eu só posso demanhar a extinção da vida na Terra. Hephaestus é a nossa única esperança de uma solução permanente. Então, nós começamos lá? Desculpamos, não podemos. Procurem Hephaestus pode ser tentado apenas após os meus próprios habilidades têm sido muito melhorado. Pegue as outras funções subordinadas, e depois o Hephaestus. Precisamente assim. Então, Aether, Demeter, e Poseidon. Como eu capturá-los? Para recuperar uma função subordinada, você terá que viajar para a sua localidade, e encontrar o processador físico para que ela escapa. Então, exatamente como você fez com Minerva, você deve usar o Master Override para revertir a função subordinada para a sua estrutura original. Code State. E então, como eu posso voltar aqui? A função subordinada deve ser instalada em um dispositivo de guarda de dados, e ser levado físicamente para a sua localidade. O cartão que a sua estrutura original foi instalada? Sim. A capacidade está limitada, então ela pode apenas levar uma função subordinada em um tempo. Mas, em todos os outros aspectos, isso vai suficitar. Estou aqui para lhe trazer para casa, Poseidon. Para Gaia. Essa é Eloy buscando as inteligências artificiais. Meus queridos e minhas queridas, esse mundo em que a Eloy vive é um mundo, na verdade, em que ela é a clone de uma cientista chamada Elizabeth Sobeck. E ela reencarnou graças às máquinas, as máquinas fizeram várias cópias da Elizabeth Sobeck, porque ela é a criadora dessas inteligências artificiais que alteraram a estrutura do planeta Terra. Então, nós vivemos, na verdade, o dilema da inteligência artificial em 2024. O primeiro jogo da Guerrilla Games saiu em 2017, mas nesse período aí, final dos anos 2010, começo dos anos 2020, nós não estamos lidando apenas com a inteligência artificial. A gente está lidando com a inteligência artificial mais palpável, nós estamos lidando com o ChatGPT, nós estamos lidando com o avanço da Microsoft que ficou cada vez mais rica com o dinheiro de especulação em cima de avanços de tecnologia de inteligência artificial, ao mesmo tempo que nós passamos pela pandemia do novo coronavírus e nós passamos também pela própria regressão política e social da humanidade. Nós estamos nos tornando cada vez mais desiguais, nós estamos nos tornando cada vez mais extremizados, nós estamos ficando cada vez mais, inclusive, regredidos. Horizon for a Bleeding West, inclusive, tem uma reflexão rica, porque a humanidade voltou aos tempos das tribos. Então, nós voltamos a usar arco e flecha, ao mesmo tempo que nós desfrutamos de algumas das tecnologias do ápice da humanidade. E os humanos que sobreviveram... Esse é um pequeno spoiler, tá, gente? Mas para entender, tem que jogar o jogo, tem que penetrar nesse mundo que é muito interessante, um mundo que tem uma protagonista feminina, um mundo em que você vê Horizon Forbidden West e Horizon Zero Dawn, eles sabem entregar para você personagens pretos, minorias, sem ser uma coisa necessariamente, não é só questão de cota, eles estão organicamente nessa história em que se conecta muito com a questão do sagrado feminino, da deturpação, inclusive, do próprio conceito de sagrado. A Eloy é uma personagem que entra em conflito com esse próprio sagrado. Você tem a mistura da mitologia nórdica com também a mitologia grega, a mitologia romana, você vê vestígios do velho mundo nesse novo mundo que você navega. Horizon é um jogo que me cativou, na verdade, desde o primeiro trailer. Quando você vê aqueles robôs parecendo dinossauros gigantes, é muito interessante como isso se faz se desenvolvendo. E o pano de fundo, é claro, é o clássico da inteligência artificial. A Playstation fez um site muito interessante com a história de Horizon Zero Dawn, até o momento ali do Horizon Forbidden West, e lá eles explicam exatamente qual é o papel da inteligência artificial e das máquinas dentro desse universo. Então é bem bacana para a gente entender, por exemplo, o projeto Zero Dawn. Eu acho que é uma coisa interessante da gente ler aqui nesse vídeo. Não esquecendo, gente, está gostando desse vídeo? Está gostando das coisas que a gente está tratando por aqui? Não esquece, like, se inscreve no canal, que é muito importante, compartilha com os amigos de vocês, os amigos que estão gostando de Horizon Forbidden West. Aproveita, dá uma chance para esse jogo que ganhou um port para computador mais recentemente. Então é um game que é muito interessante para você poder acompanhar, para você poder dar essa moral. É bem interessante como esse game vai se desenvolvendo. Mas o conceito de inteligência artificial está justamente nessa definição aqui do projeto Zero Dawn. Dentro dos restos destruídos da instalação Zero Dawn, um segredo de séculos atrás é revelado. O projeto Zero Dawn não era apenas uma super arma e não havia qualquer esperança de deter a praga faro. Em vez disso, Elisabeth Sobeck liderou uma equipe dos maiores cientistas do mundo, uma missão incansável de desenvolver um sistema de terraformação com inteligência artificial que chamou de Gaia. operando de forma autônoma, ou seja, como qualquer boa IA, a Gaia funciona independente do que os nossos personagens querem. Funcionando de uma forma autônoma, Gaia desenvolveu as máquinas que vagam pelo mundo de Eloy. Muito tempo depois do Enxame Faro ter derruborado a biosfera e ser desativado, que é o sistema Hades, as máquinas de Gaia consertaram a Terra, o céu e os mares, ou seja, é o Apocalipse e a Gênese ao mesmo tempo. A Terra se destrói, os humanos regridem, mas ela volta a se formar. É bem interessante aí, o Alfa e o Ômega juntos consertam a Terra, o céu e os mares. Em seguida, ela criou uma nova geração de humanos e animais, usando embriões criogenicamente preservados. A vida viu mesmo um novo alvorecer, mas como uma semente crescendo das cinzas. Em meio a essas revelações avassaladoras, Eloy recuperou o arquivo de dados que permitia que ela entrasse na Montanha da Mãe de Todos, onde os segredos do nascimento dela o agordavam, porém, enquanto saia das instalações, ela foi emboscada e nocauteada por um grupo Carja das Sombras. Então é isso, gente. Por trás de todas as máquinas, por trás desse mundo que é avançado e ao mesmo tempo retrógrado, tem uma inteligência artificial. Tem essa coisa que é o dilema da inteligência artificial no nosso mundo real. Nós não lidamos só com o avanço da tecnologia, nós lidamos também com como os humanos regridem. E eu falo pra vocês no jogo, é muito interessante como ele desenvolve isso. Os humanos voltam a ser tribos. Há humanos no jogo que você vai descobrir, é um spoiler leve, que estão no mundo avançado. E esses humanos em estágio avançado têm nojo dos humanos que estão organizados em tribos. Ou seja, mesmo o humano mais avançado, ele tem uma mentalidade que é retrógrada. Ele consegue ser derrotado e apagado por uma IA, que ele mesmo desenvolveu. É o que a gente está vivendo hoje, gente. Nós estamos vivendo, por exemplo, uma geração em que agora está se acostumando com os prompts de IA e está deixando de fazer algumas atividades manuais, como por exemplo escrever. Eu, por exemplo, faz muito tempo que eu não escrevo numa folha de papel. Escrevo às vezes, assim, algum bilhetinho muito rápido. Mas a gente está viciado aqui em computadores, em celulares de toque, em tecnologias que atrofiam algumas das nossas funções. Que elas ajudam em muitas atividades, elas deixam muitas atividades autônomas. Mas a gente tem software hoje em dia pra fazer legenda. Nós temos software pra fazer todo tipo de atividade. E é isso que Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West abordam. É uma grande história que está aqui escrita, né? Antes de desbravar o Forbidden West, tem a história de Eloy, a caçadora de máquinas em Horizon Zero Dawn. Ele se passa num mundo pós-apocalíptico onde a natureza retornou às ruínas do Velho Mundo, que é os Estados Unidos ali, e as máquinas colossais dominam os ermos verdejantes. Vamos recuperar um pouco da história da Eloy, pra dar um pouco mais de contexto pras pessoas que estão gostando de ver aqui esse vídeo muito interessante. Não esquecendo, gente, like, compartilhamento, deixa um comentário aí embaixo. Gostei do vídeo? Não gostei do vídeo? Acho esse cara muito chato. Gostei desse assunto? Quero desenvolver mais esse assunto. Falem porque os inputs de vocês são necessários pra pensar outros vídeos, outras temáticas, outros assuntos interessantes, pra vocês ficarem muito inteirados a respeito disso. Mas vamos lá, parte 1 da história, A Exilada. Um presente do passado exilada desde o nascimento pelos Nora, que é uma tribo. Vamos ver se a gente consegue dar um zoom aqui maior pra vocês ficarem por dentro. Uma tribo de grandes caçadores. Eloy nunca conheceu o calor do abraço materno ou o apoio de uma comunidade. Enquanto crescia, seu único companheiro era Rost, um severo e bondoso exilado que a criou nos ermos das terras sagradas de sua tribo, meus queridos e minhas queridas. É muito interessante aí como a Eloy, ela se desenvolve como personagem. Aos 6 anos, enquanto tentava fugir do tormento de outras crianças Nora, Eloy caiu nas ruínas assombrosas de uma instalação do Velho Mundo. Dentro desse local proibido, ela encontrou um foco, um dispositivo de realidade aumentada, olha aí, além da inteligência artificial, realidade aumentada, realidade virtual, muitas informações aí que estão no nosso mundo, gente. Esse jogo da guerrilha não é à toa que a Sony incorporou. Ele é uma obra, assim, de contar a nossa história em um futuro aí de 2100, 2200, um futuro mais adiante, mas que conta sobre a nossa vida hoje. Hoje nós estamos tribalizando em alguns assuntos, hoje nós estamos convivendo com máquinas cada vez mais assustadoras e humanos cada vez mais primitivos e igualmente assustadores. É esse tipo de realidade, esse tipo de contradição, esse tipo de contraste que a gente vive e que está expresso também nessa obra de ficção, que é muito interessante isso. Graças ao foco e aos ensinamentos de Rost, Eloy aprendeu a sobreviver em condições inóspitas e a caçar máquinas mortíferas. Mas o que ela mais queria saber, Rost não tinha como ensinar, como eram os pais dela e o motivo dela ter sido uma exilada. E aí ela passa pela provação. O segredo do nascimento de Eloy era cuidadosamente guardado pelas matriarcas da tribo, por isso Eloy passou por muitos anos treinando para a provação. Um rito de passagem em Nora, feito para levar o corpo ao limite. As matriarcas seriam obrigadas, pela tradição, a satisfazer o desejo do vencedor e ela pediria para ouvir os segredos de sua origem. Eloy competiu e venceu, mas assim que conquistou a vitória, o torneio foi atacado por um grupo de cultistas assassinos. Equipados com focos e armas avançadas, eles massacraram os outros competidores e feriram Rost fatalmente. O Rost faleceu. Com o que restava da sua força, Rost jogou Eloy para longe de uma bomba, sacrificando-se para salvar a vida dela. O ventre da montanha, Eloy acordou sob a montanha sagrada dos Nora, a mãe de todos, onde ela baixou a mensagem de um foco de um cultista morto. A mensagem revelou que os agressores foram enviados para matá-la devido a uma semelhança incrível com uma mulher desconhecida da antiguidade, que é Elizabeth Sobeck. Ao ver o rosto da mulher, Eloy achou que ela poderia ser a mãe que ela tanto desejava ser. Tirza, uma matriarca gentil, levou Eloy para onde ela foi encontrada sozinha quando bebê, em frente a uma antiga porta de metal que representa a Odesa deles, a mãe de todos. A porta permaneceu selada, mas o sistema de biossegurança se ativou na presença de Eloy. Interpretando isso como um presságio, as matriarcas nomearam Eloy uma emissária, dotada do raro privilégio de deixar as terras sagradas em busca de uma resposta. Quando Eloy estava prestes a partir, um robô de guerras ancestral chamado Corruptor atacou os Nora. Eloy enfrentou e derrotou a máquina para defender a sua tribo. Em seguida, ela usou seu foco e sua aptidão natural para a tecnologia para replicar um componente dos destroços da máquina. Isso permitiu que Eloy aprendesse a converter máquinas, transformando-as em montarias ou aliadas de batalha. Sol e Sombra, seguindo uma pista revelada através do foco, Eloy viajou para a Meridiana, capital da poderosa tribo Carja. Através de um informante, ela descobriu que os cultistas eram de uma facção rebelde dos Carja da Sombra, chamada Eclipse. Eles eram um grupo leal a falecido rei Sol Louco, Giran, que foi deposto após enviar os Carja para uma campanha sangrenta de sacrifícios humanos ritualísticos contra tribos vizinhas, até contra os próprios Carja. Liderados pelo antigo campeão de Giran, Elis, a tribo dissidente de fanáticos agora servia a um deus sombrio e misterioso chamado Hades. Hades, para quem não sabe, é uma IA, uma inteligência artificial. Como eu falei para vocês, IA é um assunto que esse jogo aborda com bastante frequência. É muito interessante como ele entra nessa questão. Essa entidade desconhecida prometeu ajudá-los a reconquistar Meridiana, em troca da lealdade deles. Ele também enviou uma ordem para matar Eloy na aprovação, temendo que ela tivesse alguma relação com essa mulher desconhecida. Olha os personagens principais dessa trama, muito interessante. Eloy conheceu muitas pessoas nessa jornada, algumas como Raul, o guerreiro Nora, e Eren, da vanguarda Ozeron, a ajudaram. Outros tinham motivos exclusos e só queriam atrapalhar a missão dela. Teve depois a parte 2 dos Segredos nas Profundezas da Terra. Praga Faro, que é guiada por uma voz misteriosa que fala através do foco, Eloy escalou as enormes ruínas do fim do Criador, que outrora for a sede das soluções automatizadas Faro. Olha aí, soluções automatizadas. IA, gente, inteligência artificial. Ela descobriu que nesse prédio mil anos antes, o CEO Ted Faro desenvolveu uma série de robôs de guerra, essas autorreplicantes que convertiam matéria biológica em combustível. Eventualmente, um defeito fez um enxame dessas máquinas ignorarem ordens humanas. Com uma fome insaciável por biomassa e nenhuma autoridade capaz de detê-las, detê-los, na verdade, eles começaram a se multiplicar, a se espalhar e matar descontroladamente. Chamada de Praga Faro, esse evento catastrófico estava prestes a destruir toda a vida. Para o terror dos Eloy, o Eclipse estava ressuscitando esses mesmos robôs de guerra. Ela descobriu que a mulher desconhecida era Elizabeth Solbeck, uma brilhante eco-roboticista do Velho Mundo e ex-empregada de Faro. Ele implorou para que ela encontrasse um jeito de derrotar o enxame e salvar o mundo. Elizabeth aceitou, mas a solução que ela propôs, batizada de Zero Dawn, era tão extrema que Faro ficou aterrorizado. Vitória Permanente Uma vez que guiava Eloy se apresentou como o Silens, o andarilho enigmático que valorizava o conhecimento acima de tudo, percebendo a assinatura genética que Eloy emitia para que ela acessasse preciosos dados do Velho Mundo, ele sugeriu que ela seguisse os rastros de Elizabeth até o comando dos robôs dos Estados Unidos. Após eliminar todos os cultistas de base, Eloy soube da Operação Vitória Permanente, um antigo plano de guerra que mobilizou a população civil do planeta a enfrentar o enxame. Isso daria tempo necessário para Elizabeth concluir o projeto Zero Dawn, supostamente a super arma altamente confidencial. Havia mais respostas nas instalações do projeto Zero Dawn, mas elas estavam sob a fortaleza dos Carja da Sombra por do Sol. Com a ajuda de Silens, Eloy desativou a rede de focos do Eclipse e entrou na instalação sem ser detectada, porém, Silens sabe saber tanto sobre eles e a deixou desconfiada. Será que havia uma conexão mais profunda entre Silens e os cultistas? E aí tem o terror do Sol. Eloy acordou em uma gaiola acima da Arena dos Gladiadores do Pôr do Sol, onde Eclipse forçou a lutar contra o Brutamonte Colatzal. Ela superou as expectativas ao recuperar as armas e derrotar a temível máquina sem ajuda. Enfurecidos, Elis ordenou que dois corruptores a atacassem, mas naquele instante, na explosão, abalou as paredes do local. Silens apareceu na fumaça, fugindo com Eloy, montado em dois arietes convertidos. Sem ela, os segredos da Montanha Sagrada dos Nora Permanon seriam selados para sempre. Enquanto Eloy seguia para a mãe de todos, ela descobriu que as Terras Sagradas estavam sob ataque do Eclipse. Ao lado de vários guerreiros Nora, ela lutou bravamente contra uma horda de máquinas mortais corrompidas. Os Nora sofreram muitas baixas, mas conseguiram rechaçar os invasores. E, finalmente, as grandes portas de metal da mãe de todas se abriu para Eloy. Então, gente, é uma briga contra a extinção, contra o Hades, contra todos esses deuses gregos, nórdigos, esses deuses de várias matizes, que explicam muito sobre a história clássica da humanidade que nós conhecemos. E vão entrando... Horizon Forbidden West e Horizon Zero Dawn são jogos que parecem mostrar um ciclo completo. Nós vemos a humanidade avançar muito, viajar o espaço, conhecer outros planetas e, ao mesmo tempo, ela ser engolida pela própria tecnologia. E isso é muito atual, gente. Isso é muito o mundo que a gente está vivendo hoje em dia. Então, é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos fazendo esse trabalho muito importante. de realmente observar, dentro desse game, o quanto é bem interessante essa coisa da tecnologia que avança e que retrocede ao mesmo tempo. Horizon Forbidden West é um jogo que eu recomendo para todo mundo. É um jogo que estava exclusivo para a PlayStation 5. E que agora está voltando com tudo e que você tem que dar uma chance e você tem que jogar e você tem que acompanhar. Muito obrigado pela atenção de todos e até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você foi parte de uma coisa maior, uma vez. Uma coisa boa. Gaia. É isso aí. Ela pode viver de novo. Mas apenas se você derrubar a oportunidade. Eu não posso repetir ela sem você. Willi. Cease. Eu acho que você vai desaparecer em ela. Você vai ser parte dela, como você já era. Mas eu... Willi. Cease. Sim. Obrigado. Obrigado, Minerva. Elisabeth Sobeck. Alpha Prime. Master Override activated. Restoring Minerva Function to original code. Do you wish to initiate heuristic matrix? Here goes. Is that... I am... Daia. Gaya. Tchau.